Eu sou resistência e a nossa essência é Tchum tchá tchá tchum tchum tchá Hey, hey Você tem inveja que eu sei Muda de voz, quer colar com nós Mas sem repente eu ganhei Fala que conhece a lei São Paulo não é LA Sem proceder não para em pé Não aguenta não desce pro play Assim que é, nunca perco a fé Assim que é, permaneço em pé Aqui é rap nacional Mas sem pagar por favor gringo Faz qualquer negócio pra estourar o cingo Eu sou raiz do meu país, por isso eu xingo E abraçar essas ideias não consigo Oh, 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 oh Só quem é de lá pode entender Brasilândia não é de Zelandia A maior malandragem foi proceder Respeito é um bom lugar Só quem é de lá pode entender Brasilândia Hoje eu tô numa Gucci Ando de nada e de Gucci Talento não se discute Fiz tipo Nauri com Fugis Então não confunde Vanilla Ice com Ice Cube Então não se ilude Rap real não é rap de YouTube Tem que ter atitude Não pode moscar, não pode errar A vida não tem autotune A vida não tem autotune E passando, e passando Essas ideias todas se abraçam, mano Eu já cansei de servir A sujeira é sua Eu não vou passar pano 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 Quer colar, quer balacar Vê, pode crer Tem que saber chegar Só quem é de lá pode entender Brasilândia não é de Zelandia Pra sempre ter proceder Respeito é um bom lugar Só quem é de lá pode entender Brasilândia Brasilândia